A estrada é longa mas eu vou Todas as lutas enfrentarei Filho de Deus é o que sou Sei que no final eu vencerei Cavo eu, cavo eu, cavo eu Cavo eu, cavo eu, cavo eu Cavo eu, cavo eu As crianças não tão com medo, o que fazer? Vou usar o meu dom Minha dama me disse marido não fica preguiçoso porque você é bom Peguei nas folhas, peguei no lápis Usufrui desta minha arte B-b-b-bites, mais bites, tipo o som gajo nasceu em Marte Cavo eu atrás daquilo que é meu Sai da frente monaga porque o mole me deu o ser Cavo eu usando o dom que Deus me deu Pip-pip-pipo, peri o ar, oi da tua estima buscando o meu troféu Estou certo que nessa estrada não será só felicidade Eu vou arriscar porque De nada adianta viver se tu não fazes o que amas de verdade A estrada é longa, mas eu vou Todas as lutas enfrentarei Filho de Deus é o que sou Sei que no final eu chegarei Cavo eu, cavo eu, cavo eu Ao ritmo deste som Cavo eu, cavo eu Levando-me a music Cavo eu, cavo eu Ao ritmo deste som Cavo eu, cavo eu Levando-me a music Cavo eu, cavo eu Ao ritmo deste som Cavo eu, cavo eu Níveis controlam todos os meus passos Mas não me importam, na mesma ando A jornada é longa Terminar? Eu não sei quando Mas nem com isso eu penso em parar Peço a Deus que me ilumine Que em cada passo que eu der Me mantenha sempre firme Até porque não sou de hoje Ou sou da bué Me sinto tranquilo com um hambúrguer Fácil com aquilo que eu quero aprender Fá que inveja, fá que eu olho Quem quer que seja eu não me incomodo Nada temo, nada escondo Cabeça erguida, tudo e a tode Estou certo que nessa estrada Não será só felicidade Eu vou arriscar porque De nada adianta viver Se tu não fazes o que amas de verdade A estrada é longa, mas eu vou Todas as lutas enfrentarei O Deus de Deus é o que sou Sei que no final eu chegarei Cavo eu, cavo eu, cavo eu Ao ritmo deste som Cavo eu, cavo eu Levando a minha music Cavo eu, cavo eu Ao ritmo deste som Cavo eu, cavo eu Levando a minha music Cavo eu, cavo eu Ao ritmo deste som Cavo eu, cavo eu Levando a minha music Yeah Levando a minha music Yeah Yeah Moe, gang, music